Bom, o público que a gente quer atingir são qualquer tipo de pessoas que queiram gerir significado para suas vidas e também, em extensão a isso, para empresas também, porque a pessoa jurídica, a empresa, nada mais é do que uma extensão da pessoa física. Então, ele sendo um empresário individual ou uma sociedade, está ali vários perfis de vários sócios, várias pessoas que constituem essa empresa. Então, a empresa é o reflexo dessas pessoas, então ela pode muito bem também ter uma gestão de significado e isso também vai influenciar nos seus colaboradores, vai ajudar essas pessoas a desenvolver também significado próprio, então é para todo esse tipo de pessoas e empresas, qualquer um que queira gerir significado na sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.